E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago aqui pra vocês mais um vídeo analisando o visual dos aliens em real life. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Eu fiz um vídeo analisando o visual dos aliens no filme Band das Corridas contra o Tempo. Se você não viu, clica aí no card. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Vamos começar com o Friagem. Galera, o Friagem nesse filme não tá tão ruim não. O negócio é que ele tá num visual muito videogame, né? Além do fato de que as cores dele tão um pouco mais pálidas, assim, entendeu? E eu acho que eles deveriam caprichar mais, colocar ele numa aparência mais fantasmagórica, né? Uma aparência mais grotesca pro alien. Eu sei que nesse frame aqui dá pra ver ele um pouco mais azul, só que ele tá, vamos dizer que monocromático, né? Só que eu sei que isso é uma jogada que eles fazem, entendeu? Pra disfarçar o CGI. Não é só nesse filme que eles fazem isso. No geral, eles colocam os aliens em ambientes escuros ou à noite. Porque eles disfarçam o CGI, porque no caso de aparecer alguma falha, né? Dá pra esconder mais, entendeu? E fica mais fácil pra eles colocarem ele no filme, entendeu? Então, é tudo uma jogada que eles fazem. Por isso que os aliens aparentam tá numa cor diferente. Enfim, como seria o Friagem ideal em real life? Não sei. Cara, o Friagem, ele é todo fantasmagórico. Então, o certo era que se você visse o Friagem na vida real, era pra você sentir medo. Então, o Friagem de invasão alienígena, dá medo? E aí, galera? Se assustaram? Bom, mas enfim, esse é o Friagem de invasão alienígena e bora pro próximo. Agora vamos para o Enormossauro, que é mais um que foi feito aí num ambiente escuro, no caso à noite. Pra disfarçar, né? As cores, né? E alguma falha do CGI. No caso, a gente vê, né? Que não dá pra reclamar muito dele não, né? Porque o Enormossauro do desenho, ele é um marrom claro, né? Só que como tá de noite no filme, né? Ele aparece de noite no filme. Então, isso justifica ele tá numa cor diferente do desenho. Só que mesmo assim, muita gente reclama dizendo que ele não tá muito fiel ao original. Então, vamos analisar algumas características que o diferem do original. No caso, essa textura dele é uma coisa que muita gente fala. Que ele tá com a aparência mais como se o corpo dele fosse feito de pedra. Muita gente até brinca dizendo que ele parece com uma coisa daquele filme ruim do Quarteto Fantástico, tá ligado? Que é até engraçado pensar, que a gente sabe que no Quarteto Fantástico, né? Eles surgiram graças a um bang radioativo que vieram do espaço. Aí nasceu o Quarteto Fantástico. E o Coisa foi multado pra aparecer de pedra. Aí, no caso, esse Enormossauro aí é como se fosse um dinossauro que estivesse no espaço. Aí fosse multado pelos negócios radioativos. Aí virasse o Enormossauro do invasor alienígena. Mas brincadeiras à parte. Eu entendo porque que eles colocaram pro Enormossauro ter essa textura. Provavelmente foi pra passar a ideia de que o Enormossauro tem uma resistência, entendeu? Porque realmente ele tem. A gente sabe que ele tem. Então, acho que eles deram uma ideia que se o Enormossauro fosse na vida real, ele teria, né? Essas características. Mesmo que no design ele tem uma, parece assim, mais lisa, né? Como se fosse uma pele mais lisa. Só que é normal nos real live eles mudarem isso, entendeu? Tanto que, no Pikachu, no anime a gente vê, né? Que o Pikachu tem um pelo que parece ser mais lisinho. Só que no Detetive Pikachu a gente vê que aparece o espelinho dele. Então o Enormossauro é praticamente a mesma coisa. Mas eu entendo, né? Quem disse que ele não é muito fiel ao do desenho. Só que tem outro motivo, né? Que a galera também reclama muito. Que é o fato do Enormossauro no filme estar mais brutal. Ele estar com uma personalidade mais brutal. Coisa que na série ele não mostra, né? Ele tem uma personalidade do bem. Uma personalidade do bem humano e tal. Que é uma coisa assim que eu acho da hora no filme. Porque ele tão brutal, descontrolado, dá uma vibe mais de dinossauro, entendeu? Que é o que ele é baseado, né? Então eu até acho legal de ter colocado isso. E concordo com quem disse que isso que torna ele desfiel ao original. E não a aparência. Só que isso é mais subjetivo, né? Eu acho interessante analisar essa imagem aqui. Que a gente vê que eles estão num momento mais claro. A gente dá pra ver como seriam realmente as cores deles, né? Assim, eu sei que essa luz verde disfarça um pouco. Mas é mais aquela jogada lá, né? Pra disfarçar a CGI. Só que a gente vê, né? Que o Friest tá mais azul. O Enormossauro tá mais claro. Tá bem legal aí. Só uma coisa que eu tenho que reclamar. Esse símbolo aí que tá torto, né? Esse colocado bem torto. Esquecer de arrumar. Só que isso é o de menos. Agora uma curiosidade, né? Sobre esse Omnitrix deles. Esse filme. É que parece que o símbolo da paz intergaláctica tá afundado no peito deles, né? Se você prestar atenção. A tampa do Omnitrix tá sobrepondo o símbolo da paz intergaláctica, né? Um detalhe bem curioso aí. A verdade... E uma coisa que eu tenho que me desculpar com vocês. É que num vídeo antigo. Que eu falei de Real Lives. Eu disse que esse Enormossauro. Ele tava desfiel ao da série. Porque esse Enormossauro tem nariz. E esse não. Só que eu não analisei direito. Porque esse Enormossauro tem nariz sim. E ainda foi até legal eles terem mantido essa característica no filme. E é engraçado que... Tipo, o Enormossauro, né? De Alien Force Ultimate Alien. Uma cacaranha. De Alien Force Ultimate Alien. Eles tem aí o nariz direitinho, né? Do cantinho certo. Só que quando vai pra Omniverse. Eles estão com o nariz na testa. Dereck? O que é que tu tinha na cabeça? Porque no Alien Force Ultimate Alien. Eles tem o nariz certinho. E no Omniverse tu colocou o nariz dele pra sair na testa. O que é isso, Dereck? Explica isso aí, cara. Eu tenho probleminha. Chegamos agora ao último, mas não menos importante. Nanomech. Galera, eu adoro o contexto do Nanomech nesse filme. Sou nem o Zangão. Nem o Hana. São coisas se adaptam. Humanos nunca desistem. O maluco é brabo. E sobre a aparência dele é aquela coisa, né? Ele foi feito aí num ambiente escuro. Pra ficar mais fácil de fazer. Coisa que a gente pode perceber se a gente vê a oficial arte dele. A gente vê que a cor dele é um cinza mais claro, né? Que no filme a gente vê aí que tá um cinza bem escuro. E vamos parar pra analisar, galera. Essa arte oficial dele tá muito feia, né? Galera, parece um negócio de videogame, né? Que nem eu falei do freeage. E o Omnitrix tá aí, né? Afundado que nem os outros. Galera, tá um negócio feio. Porém, aproveitando aqui que eu falei desse Nanomech. Eu quero falar de Omniverse. Porque muita gente diz que, ah, em Omniverse eles mudam o visual. Só que, galera, se a gente for comparar o Nanomech desse filme. Do Invasual Energy com o de supremacia. Tá diferente. Eles mudaram, né? Em supremacia, o visual do Nanomech. E tá muito diferente do filme. Coisa que o Omniverse eles consertaram. Eles colocaram pra o Nanomech de Omniverse ser muito similar ao do filme. Que é uma coisa muito legal que eles fizeram. Concluindo o Nanomech no geral. Eu acho ele muito da hora nesse filme. Tipo, é legal o conceito dele. Do bem em concentração humano ele diminuir, né? Ficar pequenininho. Que se a gente for teorizar. É por causa que o Nanomech é metade humano, né? Por isso que ele ficou pequenininho. Também a estreia dele no filme. Assim como o Gigante. Ele é outro homem que estreia no filme. Eu acho muito legal o Nanomech nesse filme. A única coisa que eu tenho a reclamar dele é só uma coisinha. Que o Omnitrix, nessa cena aqui. O Omnitrix parece que é um adesivo. Só que fora isso, tá da hora, galera. Tipo, até o negócio dele falar com a voz grossa. Eu achei muito top isso. Inclusive, se você quiser saber por que o Nanomech do filme tem a voz grossa. E na série ele não tem. Clica aí no card que eu fiz um vídeo falando sobre isso, beleza? Se você aí não viu, clica aí no card. E no geral, é isso. Então foi isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Falou. E... Tchau. Tchau, tchau Tchau